Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o Suede Silva Torres, que vai falar com a gente agora sobre o funcionamento do comércio na próxima semana. A gente tem falado bastante sobre essa questão do ponto facultativo no carnaval. Muitas pessoas acham que o carnaval é feriado e não é feriado. O governo do estado tinha suspendido o ponto facultativo, voltou atrás, manteve o ponto facultativo. A prefeitura de Três Lagoas, por sua vez, suspendeu, cancelou o ponto facultativo porque não tem carnaval, então não justifica ter o ponto facultativo. E o comércio de Três Lagoas, Suede, como vai ficar na próxima semana? Segue o governo do estado, segue a prefeitura, como será o funcionamento do comércio? Bom dia. Bom dia, Ana, todos os ouvintes. Na realidade, como todos sabemos, carnaval não é feriado. Como tradição, no Brasil todo, fechava-se às terças-feiras e quarta-feira volta-se ao trabalho normalmente. Entre as Lagoas, há muito tempo, por acordo entre o sindicato patronal e laboral, fechava-se na terça-feira, mantinha-se o comércio fechado na terça, e na quarta, por uma concessão do sindicato patronal ao sindicato laboral, o comércio voltava a funcionar às 12 horas. Portanto, esse era um acordo coletivo, nas convenções coletivas de trabalho. Nesse ano, nós já tínhamos, antes da prefeitura cancelar o ponto facultativo, eu e o Iorísio já tínhamos comentado, eu já tinha conversado com ele, da possibilidade de não termos feriado, que o comércio funcionasse na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado normalmente, mesmo porque, Ana, nós viemos aí de uma pandemia, no ano passado nós ficamos 15 dias parados, nós estamos precisando recuperar as nossas vendas, a atividade econômica, e por isso nós tivemos o sinal verde do sindicato laboral. E, consequentemente a isso, e coincidentemente, o nosso prefeito municipal cancelou o ponto facultativo. Isso veio nos ajudar muito, porque foi um grande argumento e uma justificativa, porque não há necessidade realmente de se deixar o comércio tudo parado por dois dias praticamente, só porque nós tínhamos aí uma tradição de carnaval. Esse é um ano atípico, nós estamos em plena pandemia, e acho considerável, acho que é justo que nós cancelemos esse feriado, esses dias que nós ficávamos parados. Então, eu sinceramente concordo plenamente com a atitude do prefeito, louvo a atitude dele, que foi a atitude tomada espontaneamente, e isso ajuda muito a atividade econômica, o comércio, enfim. Até a geração de empregos e de receita também de impostos. Até porque é o que a gente está falando, né? Na verdade, o carnaval não é feriado, nunca foi um feriado nacional, embora algumas pessoas achem que é, mas não. O que acontece é porque, como tinha os bailes, aí sim eles davam feriado, porque tinha toda uma movimentação, a gente sabe que o carnaval também é importante para a economia, em alguns estados, em algumas cidades, isso contribui também para o turismo, mas não tendo a festa, não tem motivo para, né, deixar as coisas tudo fechado, apesar que o governo do estado manteve o ponto facultativo. Isso você acha que pode refletir no funcionamento do comércio ou não? De maneira nenhuma. O ponto facultativo do governo, ele vai refletir pura e simplesmente nas atividades dos seus órgãos públicos, ou seja, receita estadual, agência fazendária, em Massu, todos os órgãos estaduais, eles estão respeitando o ponto facultativo. Entre as lagoas, todas as repartições municipais funcionarão normalmente, o comércio funcionará normalmente nessa semana de carnaval. Portanto, Ana, nós estamos vivendo anos e dias de excepcionalidade, é tudo diferente, né? Hoje nós temos que usar máscara todos os dias, então nós temos que nos cuidar, nós temos que fazer de tudo para que nós voltemos à normalidade, o que não vai ser tão fácil. Mas eu acho também que há de se entender que nós precisamos fazer sacrifícios. Nós fizemos, eu quero relembrar, fizemos 15 dias de sacrifícios no ano passado, onde nós recebemos muitas ligações, muitas interpelações de funcionários, de empresários preocupados com seus empregos, preocupados com seus empreendimentos, com relação ao fechamento do comércio. Agora que nós temos a oportunidade de trabalhar um pouco mais, houve aí pouquíssimas manifestações com relação ao funcionamento do comércio nesta semana que vem. pouquíssimas pessoas reclamando, né? Por que que não vai fechar e tal. Geralmente são os funcionários que reclamam, ou seja, que estão acostumados já a folgarem assim? É, mas foram pouquíssimos. Teve até uns que foram até nas redes sociais comentar e criticar. Mas essa crítica são de pessoas que não levam a sério e não levam em consideração todos os aspectos das decisões que foram tomadas. Então eu acho importante que ele veja isso, né? Porque a coerência é a melhor da solução. Campo Grande, por exemplo, vai funcionar normalmente. E em funcionando normalmente, Ana, nós teremos muito menos aglomeração nesses dias, né? Porque se você fecha o comércio, as pessoas vão para os seus ranchos, vão para as suas casas, vão fazer confraternização. E isso pode aumentar o risco de contágio. Nós estamos vindo desde o mês passado, né? Uma queda progressiva dos casos de contágio do coronavírus em Tras Lagos. Ontem nós tivemos 12. Nós estivemos aí em 50, 60, né? E eu espero que isso continue. Porque na verdade essa decisão dos municípios, dos estados, suspendendo o ponto facultativo, justamente é isso mesmo, não é nem pela questão de não ter festa. É para se evitar aglomeração, né? Não faz os bares de carnaval e também não deixa ponto facultativo. Faz com que todo mundo tenha o dia normal, todo mundo trabalhando, para evitar justamente isso que você disse, aglomerações, confraternizações, para evitar mais casos de Covid, né? Exatamente, Ana, é esse o ponto. Então eu vejo que há necessidade de que nós acatemos a decisão do nosso prefeito municipal, que foi oportuno e muito coerente, né? E nós vamos trabalhar normalmente. Esperamos que nós tenhamos um resultado muito positivo nessa semana que vem, com o comércio aberto normalmente. E por não ser feriado, o comércio funcionando normalmente, não tem nada de se pagar hora extra? Não, não, não. O acordo que nós fizemos com o sindicato laboral é que os dias serão normais, não tem que se pagar hora extra, não tem que se pagar nada. Mesmo porque, quando nós tivemos que ficar fechados, nós demos os 15 dias e não cobramos nada dos funcionários. Pois é, né? E quem está precisando trabalhar, tem que dar graça a Deus que tem um emprego diante de uma situação dessa, né? Da economia que ainda caminha devagar, precisando recuperar, a gente tem visto uma situação bastante ainda complicada, muitas pessoas desempregadas. Então, quem tem seu emprego tem que, né? Nós temos que correr atrás, Ana. Infelizmente, nós vivemos numa situação de excepcionalidade, mas nós temos que buscar as soluções para que nós cheguemos a um resultado plausível e que seja bom para todos. E a economia precisa voltar a crescer, né, Suede? Esse ano de 2021, nós estamos trabalhando para isso, né? Para que nós tenhamos condições de chegar no final do ano e dizer, ó, esse ano foi um ano promissor, foi um ano que deu resultado e nós tivemos as soluções certas nas horas certas.